A polícia civil investiga a morte de três cachorros num condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Olha só, outros 20 animais também foram intoxicados. O Pedro e a Luciana não imaginavam que o passeio diário pela manhã no condomínio com a brisa terminaria com a morte da Chouchou de 8 anos. O caso aconteceu em dezembro do ano passado. Passeamos normalmente e quando foi mais ou menos 10h30 da manhã eu saí de casa. Estava tudo bem, ela tranquila. À noite sou surpreendido por uma ligação dela em plantos dizendo que a cachorra estava morta, com a boca toda espumada, com todos os sintomas de envenenamento. Alguma coisa de muito errada aconteceu aqui, porque ela tinha 8 anos, não tinha doença nenhuma, a gente tinha outros cães dentro de casa. Eu imaginei, bom, se fosse dentro da minha casa, teria morrido os três, porque só ela. O Rodrigo passou pelo mesmo com a baby há uma semana. Os dois passearam por cerca de 20 minutos no condomínio Todos os Santos, na Vila do Pan, na zona oeste do Rio. E depois a cadela passou mal. Na volta que eu parei para pegar uma comida na portaria, que eu parei na grama, ela começou a passar mal. Eu fui com ela para a clínica e mais ou menos 1h30 da manhã ela veio a óbito. Enquanto ela ficou internada, o tutor entrou em contato com a Acron, empresa responsável pela detetização do condomínio, para descobrir as substâncias colocadas no veneno para o antídoto. Segundo o laudo veterinário, a cachorra morreu envenenada. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente investiga pelo menos 3 mortes e 20 casos de intoxicação. Alguns tutores já prestaram depoimento. E agora, os investigadores querem ouvir a empresa responsável pelo serviço e a síndica do condomínio. Os sintomas são sempre os mesmos. Vômitos, contrações e convulsões. O Mané, de dois anos, ficou internado quatro dias e chegou a ser entubado. Espero que a justiça seja feita. Se realmente foi alguma coisa criminal, que sejam punidos quem fez e que a gente possa continuar com essa história até o final pelos nossos pets, que são os bichos que a gente ama tanto igual o filho. É isso que as pessoas precisam perceber. Muito estranho realmente, né? Bom, agora ao vivo a repórter Amanda Martins continua, claro, falando sobre esse caso, né, Amanda? Muito boa noite para você, bom. O que a empresa responsável pela dedetização falou, hein? Yasmin, muito boa noite para você, a todos que nos assistem aqui no Jornal do Rio. A Acron, empresa que teria sido responsável por fazer esse serviço, disse que trabalha há 25 anos com produtos que são autorizados pelo Ministério da Saúde. A empresa esclareceu que essa região possui oito condomínios e que a companhia é responsável por fazer o procedimento em apenas três. Negou que tenha feito esse serviço de dedetização ali no condomínio Todos os Santos. Nós procuramos, claro, também o condomínio. Eles enviaram uma nota por meio dos advogados. Disseram que não há qualquer comprovação até o momento que os casos tenham acontecido dentro do condomínio e que é de interesse da defesa esclarecer todos os fatos. O condomínio também negou que 20 animais tenham sido intoxicados ali na região. Volto com você, Yasmin.